Foi nesta região tranquila, de ruas com pouquíssima movimentação e muita residência de veraneio, que um homem de 34 anos foi preso depois de causar um alvoroço no local. Seu genésio mora aqui há muitos anos e disse que a paz foi interrompida por causa de uma perseguição entre polícia e bandido. Um bandido na fuga, correndo, ele pulou para dentro do quintal do vizinho, que não mora ninguém mais. O polícia deu a volta correndo, chegou até na minha casa. Eu falei, não, quando ele correu... De acordo com um relato dos PMs da Força Tática, que participaram da ocorrência, foi feita uma abordagem, mas o bandido reagiu. E aí começou uma perseguição frenética, que chamou a atenção de quem mora por aqui. Pulou no vizinho, aí o policial saiu daqui do meu portão correndo, aí ele já pulou no outro, aí agarraram ele lá embaixo. De acordo com informações da polícia, esse suspeito foi ousado, audacioso, malandro. Ele chegou a pular um muro dessa altura aqui. Aí você me pergunta, mais ou menos quantos metros tem esse muro? As testemunhas afirmam e a polícia também. Vamos fazer um cálculo. Eu tenho, ó, um metro e sessenta. Pensa, eu com um metro e sessenta aqui. Segundo informações da polícia e dos vizinhos, esse muro tem mais ou menos uns três metros, três metros e vinte. Ou seja, o cara pulou desta altura aqui na rua. Ele pulou e saiu correndo, sem mancar, sem se machucar, como se nada tivesse acontecido. Ele teve sorte. Pulou de um muro muito alto? Pulou o muro ali a três metros de altura. Pula um muro aqui, corre uma rua ali, depois pula outro muro, cai de uma altura de três metros e vem parar exatamente aqui nessa esquina. E foi aqui que a história acabou. Pois é, os vizinhos contaram pra nossa equipe que quando o bandido pulou o muro, ele tentou correr nessa rua, mas essa rua aqui é sem saída. Não tem alternativa pra ele. Ele ficou encurralado aqui no meio desse monte de entulho aqui, de galho. Ele ficou sem saber o que fazer. Foi nesse momento que os policiais conseguiram interceptar esse homem, conseguiram pegar esse homem. E aí, minha filha, você acha que ele ficou quietinho? Que ele se entregou pros policiais? Não, ainda não. Ele fez exatamente o contrário. Ele reagiu à abordagem da polícia militar, que precisou usar a força. Ele tentou botar força pros policiais, aí os policiais pra se defender, lógico que eles usaram a mania deles. Deu um cheiro pra lá nele. O suspeito aparece nessas imagens, chegando até a UPA de Castelândia, também no município da Serra. Em uma das quedas de muro, ele bateu a cabeça e precisou depois de atendimento. Dali, foi detido e levado direto para a delegacia. O morador garante que a região de Praia da Baleia, em Jacaraípe, é tranquila e que esse foi um caso isolado. Aqui é tranquilo. Eu acredito que esse aí foi por causa do supermercado e a oficina ali com o caminhão. Ele deve estar querendo tentar levar o caminhão.